Música Durino a enverga, baby Minha conta tá subindo Tossos, eu sigo fazendo Fazendo aqui um cassino Eu te enverga, baby Essa é para aquele vinho Trouxe a garrafa mais cara Dentro da minha lamba um vinho Parece fácil Quebro o cassino belário Mano, eu luto só por quem precisa Porque eu também vim lá de baixo Sete no porto Reboque da BMT Tô de gavana, mano Eu faço granada toda vez que lembro do passado Se você mexe com a nós grandes Droga o granada no seu carro Enche o de balaço esquadro Deixa o seu bolete miado É o gato rico mais bravo Sem rumo e sem destino Fazer aqui eu faço grana Eles sabem quem é o gato rico Durino a enverga, baby Minha conta tá subindo Salsinha eu sigo fazendo Fazendo nota azul Rodando de norte a sul Eles sabem o meu nome Quem desacredita Quem desacreditava hoje toca no telefone Noite sem braço, baby Nunca durmo sozinho Noite sem claro, baby Olho na minha Lamborghini Na ranqueada, o gato te caça como fosse um rato Fazendo histórico Fazendo história junto com o meu time Mas mano não é fácil Eu tô gajando mas sigo ajudando quem tá do meu lado Turino a enverga, cê sabe que eu quebro o cassino Belaro 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 A CIDADE NO BRASIL